Eu não sei o que, eu tô de ver Pega fita hein, eu, oh oh Me apica hein, eu, eu, oh Explica o terude velho, eu como todas na doblou Ontem eu comi a sua voz, escondido do seu Aquela veia muito feia, parecia um jacarim Aquela feira, ela quase te omitiu, foi logo bem Preparar o trono que a rei Alisa já chegou Pique pra exibir a elegância, me conta Me bebe whisky com essas joias, botei ela pra mamar Exalando elegância, ela não quer mais parar Yeah, 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 uh, uh Chorando se foi Chego na bara, atirando pra cima Tá logo a facada, não é briga, desgrima Exalando elegância, meu dente tem grills, mano Meus pais, só me perdoem Preciso de ninguém, nem pra fazer feat Pode ser esquizofrenia, mas é só um palpite Fique olhando o nome, se tem fub é hit Tô nojo, mano, alternando Pode copiar o flow, é tipo eu profite Tô cantando, puxando, pela saco, matando Big fub ajudando, e eu só tô começando Não faço questão de Lacoste, eu só quero Dorda no meu pé Olha o flow e começo a remar E os belas sacudar, me guiar Então vem, cai de boca, cai de boca Nos obumafo, vira sua danada Cai de costa, eu vou comer seu corpo Espanca o Terude, velho, como todas da Dublou Ontem eu comi a sua voz, escondido do seu vó Aquela véia muito feia, parecia um jacaré Aquela véia era Lacoste, eu meti e foi logo o pé Ela abriu para o trono, que a realiza já chegou E que breze, bitch, a elegância me conta Me der meu whisky com essas joias, botei ela pra mamar Exalando, elegância, ela não quer mais barata Espanca o Terude, velho, como todas da Dublou Ontem eu comi a sua voz, escondido do seu vó E ela vem, muito feia, parecendo um jacaré A fila véia era Lacoste, eu meti e foi logo o pé E ela vem, muito feia